Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, minha amor e eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima, eh Pra cima, pra cima, pra cima, eh Pra cima, pra cima, pra cima, eh Pra cima, pra cima, eh Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar